O serviço de atendimento móvel de urgência que vai seguindo pela avenida Presidente Médici, já em direção à rodovia 364. A informação que a guarnição recebe é de que um acidente muito grave acabou sendo registrado neste local. Possivelmente o veículo envolvido tenha saído fora da pista. A viatura do SAMU vai seguindo aqui com a maior urgência possível para tentar levar o atendimento médico às pessoas que tiveram algum tipo de ferimento. Pessoal já agora na rodovia 364, saindo do perímetro urbano da cidade em direção ao município de Pedra Preta. Os veículos que vão seguindo ali à frente da viatura, olha só, alertas ligados, viatura da Polícia Rodoviária Federal posicionando aqui a sua equipe também. Nós estamos aqui nesse trecho da rodovia, antes da divisa com o município de Pedra Preta, portanto ainda no município de Rondonópolis. O pessoal vai descendo ali, olha lá, gente. O pessoal do SAMU parou ali do outro lado da pista, local onde tem um barranco ali bastante acentuado. A gente vai atravessar aqui a rodovia com bastante cautela. A PRF continua aqui dando as orientações. Olha só a profundidade do barranco aqui. Olha lá, daqui de longe dá para ver o sinal, o reflexo do para-choque de um veículo lá. A equipe do SAMU, unidade avançada. A unidade que vem com o médico a bordo vai descendo lá para chegar mais rápido possível para fazer o resgate das possíveis pessoas que estejam feridas lá. Um barranco aqui difícil para descer. E nós estamos passando exatamente no local que o veículo passou ao sair da rodovia. Passou aqui quebrando todas essas árvores, esses galhos aqui, olha. E vai... E foi parar exatamente neste ponto. Olha, aqui a carroceria do veículo. Vamos tentar passar aqui. Aqui é outro galho de árvore quebrado. E olha, gente. Aqui, parte da carga que acabou saindo da carroceria do veículo. A preocupação é com relação à vítima aqui. A equipe do SAMU já vai se aproximando lá. Tem uma pessoa lá conversando. Esse é o outro lado do veículo. O pessoal do SAMU, juntamente com a guarnição do Corpo de Bombeiros, eles vão passando aqui por baixo. Olha aqui, olha. Embaixo de todo esse matagal aqui... Tem um arame farpado. Tem um arame farpado aqui. É difícil o acesso ao local. Mas essa volta aqui é necessária porque por aqui eles podem chegar mais próximos do local onde o arame farpado. A vítima se encontra. Vamos passar aqui. Arame farpado de uma cerca. Nós estamos aqui na margem da rodovia. Do lado direito aqui é a rodovia. Do lado esquerdo é o local onde a carreta acabou indo parar. Pelo que o colega de profissão relatou, ele já não tem mais vida. Ele acabou morrendo. Olha só. Aqui, olha. O cavalo mecânico do veículo. Ali o Corpo de Bombeiros tem acesso à porta. E olha, à frente do cavalo mecânico a quantidade de galhos, troncos que ele veio puxando tudo aqui nesse trajeto. Aqui no local do acidente ainda é impossível indicar exatamente o que pode ter acontecido. Mas observando o local onde houve a saída da pista, a gente encontra fragmentos, pedaços, estilhaços de um outro veículo. Isso leva a crer que houve uma colisão, o que provocou a saída da pista do veículo que acabou tendo o seu motorista morto. Olha só. Nesta parte aqui, onde a carreta saiu arrastando aqui, e aqui pedaços de um veículo que não é o veículo que acabou descendo o barranco. Isso faz com que as autoridades entendam que possa ter ocorrido uma colisão dos dois veículos aqui na pista, quando um deles acabou perdendo a direção e saiu desgovernado descendo o barranco. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.